Uma nova regra do Banco Central determina que as transferências de dinheiro feitas de forma eletrônica e enviadas com erros de informação deverão ser devolvidas no prazo máximo de uma hora. Erros como identificação do destinatário ou da finalidade da transação. A medida entra em vigor em maio do ano que vem. O prazo para a devolução da transferência, conhecida como TED, conta a partir do recebimento da transação pela instituição financeira. Antes não era necessário um prazo para essa devolução, o que acabava gerando reclamações dos clientes de serviços bancários.